Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 6 de junho, e vamos junto até às 9 horas da manhã. Hoje nosso assunto é política. Para tratar do assunto, o Bom Dia Baixada recebe a jornalista e pré-candidata a deputada federal, Rosana Valle, e o cientista político Rafael Moreira. A partir de agora você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 13-988-77-9496 ou pela nossa fanpage no Facebook. Bom, primeiro agradecer a presença, Rosana, um prazer receber você aqui também. Eu que agradeço, Rogério, Rafael também, por essa oportunidade de estar aqui debatendo política. Muito bem, Rafael, obrigado também pela presença nessa manhã. Eu acho que o Bom Dia Baixada tem se destacado no sentido de ser um canal para que a gente possa levar um pouco do debate para a sociedade. Eu acho que a gente está, no momento do país, haja vista em tudo o que tem acontecido, inclusive com relação às greves de caminhoneiros, a questão que a sociedade acabou de alguma forma se mobilizando. E o Bom Dia Baixada tem procurado abrir esse canal de comunicação porque a gente entende que isso é importantíssimo. Rosana, acho que a sociedade precisa ser apropriada a essa discussão. Exatamente. Então, já com essa introdução, eu quero começar conversando com você. Justamente você se caracterizou por ser uma jornalista importante na nossa região, acabou enveredando por uma área do turismo com um programa próprio e agora esse novo desafio. Queria saber de você como é que você está encarando isso e como que você chegou nessa condição. Então, é um ato de coragem que eu tive. Depois de 25 anos de jornalismo, eu resolvi assumir isso para mim também, essa responsabilidade que eu acho que todos nós temos. Porque é muito... A gente reclama, a gente questiona, a gente fica indignado. Tudo isso é muito válido, mas nós também temos que partir para a ação. Eu acho que enquanto a gente só ficar se indignando e ficar sentado e criticando as matérias e os escândalos na política, mas se nós não tivermos vontade de assumir, de resgatar essa política que deixamos passar durante muitos anos para as mãos de outras pessoas que nós hoje não concordamos, a gente não chega a lugar nenhum. Não, é verdade. E você não se preocupa ou já pensou na questão... Você tinha uma visibilidade por força de um programa que você apresentava. De acabar tendo uma conotação, de repente, claro, de audácia, mas ao mesmo tempo ser interpretada como uma... Aproveitando uma oportunidade... Sim, um oportunismo. Surfando uma onda que... Eu creio que não, porque eu tenho 25 anos de profissão, né? Eu fiz uma carreira, me realizei na minha profissão e não foi oportunismo porque eu sempre me coloquei no papel de jornalista e o jornalista faz também o juramento de impactar de forma positiva a vida da sociedade, seja ele transmitindo matérias ruins, matérias de tragédia, matérias de enchente. O objetivo sempre é melhorar a vida da sociedade. E é uma característica do jornalista, né? Sim, sim. Você ter essa postura perante a sociedade, ter essa indignação, às vezes, que é necessária. Sim, o que aconteceu foi isso. É necessária até. Eu sempre acreditei que meu papel como jornalista fosse importante para a sociedade e foi. Na parte do turismo, nós resgatamos, através do programa Rota do Sol, o orgulho das pessoas de morar numa região tão bonita, o orgulho por ser uma população caissara com muita tradição, com muita história, mas eu também acompanhei as transformações da minha região. Acompanhei greves, acidentes, acompanhei a história regional. Então, nesse momento onde as pessoas estão tão indignadas, onde as pessoas querem tanto uma renovação, querem tanto fazer a nova política, a política com o sentido real da palavra, que é servir a população, né? O político tem que estar lá para servir. Claro. E a gente não percebe essa representatividade na nossa região e eu pensei muito, porque é lógico, ninguém... é difícil também largar 25 anos de uma carreira que eu amo, eu serei jornalista para sempre, é a minha formação, mas ao mesmo tempo nós precisamos nos apresentar e as pessoas que têm condição de se apresentar para tentar mudar, dar um início a uma mudança, se elas não fizerem isso, elas estão sendo omissas. Então, não tem espaço vazio, em lugar nenhum, nem na política. Se esse espaço não for ocupado por pessoas de bem, por pessoas que estão com uma visão de que realmente elas querem contribuir para melhorar a vida da sociedade, esse espaço vai ser ocupado por outras pessoas, que foi o que os meus pais fizeram, o que os meus avós fizeram, nós nos distanciamos da política. É, se as pessoas de bem não entrarem para a política, os maus se perpetuam, né, Rafael? É, isso é mais ou menos o que tem acontecido já há algum tempo, assim, né? É, ainda assim, essas eleições trazem um caráter um tanto de imprevisibilidade, né? Como a gente até estava falando fora do ar, né? Se nas últimas eleições a gente tinha uma certa previsibilidade de renovação, tal, a quantidade que se daria, esse ano a gente tem um cenário um pouco volátil, mais dinâmico. A gente não sabe quem vai estar preso e quem vai estar solto na semana que vem, né? Então, isso traz uma imprevisibilidade muito grande para essas eleições, né? Isso leva cada vez a mais pessoas a ocuparem espaços na política, né? São cada vez mais legendas também disponíveis, né? Isso aumenta a oferta de candidatos e candidatas também, né? Então, acho que isso também é um dos efeitos do momento atual. Mas você acredita que essa, como foi a iniciativa da Rosana? Outras pessoas também, de forma, por força da indignação, enfim, por vários motivos, são movidas a enveredar pelo caminho da política partidária. Porque política todos nós fazemos... Sim, todos nós somos. Constantemente. Agora, a questão da política partidária. A gente tem visto também pessoas caras novas, como a gente diz. Como é que você enxerga isso? Porque, por outro lado, completando, a gente percebe também que muitos jovens e outros, até não tão jovens, mas muito desgostosos de tudo que assistiram ultimamente, também pensam em não votar. Querem cada vez mais se afastar porque acham que é uma podridão, enfim. E não sabem da real necessidade do que é o voto, que, na minha opinião, é a maior ferramenta de transformação da sociedade. A gente teve algumas mudanças de paradigma, assim, na política brasileira recente, né? Sobretudo depois do junho de 2013, né? Quando se volta a ocupar o espaço público, né? Fazia bastante tempo que a gente não tinha mobilizações de massa como aquelas, né? A gente teve nas diretas já, 83, 84. Depois, impeachment do Collor, ali no início dos anos 90. O 2013 traz a política de volta para o centro da vida das pessoas, de onde sempre devia ter ficado, né? Na verdade. Mas é importante destacar aquilo que você colocou, né? A política não se restringe apenas à política partidária, né? A política se dá no cotidiano, né? Isso aqui é política, né? A gente está ocupando o espaço público para debater, levar informação para as pessoas. A ocupação da política também se dá por meio de movimentos sociais, né? A gente tem uma série de movimentos sociais, tanto à esquerda quanto à direita, nos dias de hoje, fazendo mobilizações, arrecadando fundos para as suas causas. Enfim, é importante que as pessoas cada vez mais incorporem isso no seu cotidiano, né? Que a política não seja algo tão distanciado, né? Que seja visto somente por, né? Você olha para a TV e você vê um monte de pessoas de terno, sobretudo homens, né? Com patrimônio elevado, né? Heterossexuais. A gente sabe mais ou menos o perfil da nossa classe política. E a imagem que as pessoas têm da política muitas vezes é essa, né? Mas a política vai muito além disso, né? A política se dá no cotidiano, né? Se dá por pessoas das mais variadas classes, das mais variadas formações educacionais, enfim. E isso também a gente consegue levar um pouco para as pessoas por meio do debate público, né? Ocupando espaços, né? Levando informação, levando dados para as pessoas. Muitas vezes a gente tenta também... A gente tem que tentar também afastar as pessoas um pouco do achismo e do senso comum que permeia a política brasileira, né? Isso a gente sabe que é, enfim, é uma regra muitas vezes em alguns espaços. Mas por meio do debate a gente consegue, né? Formar opinião, levar as pessoas... Vou até aproveitar essa tua fala para tirar uma dúvida. Talvez até a Rosana também pense da mesma forma. Você como um cientista político, né? Alguém que procura se aprofundar mais. Qual a sua opinião com relação ao nosso sistema? Você, por exemplo, ser obrigado a estar num partido político para poder se candidatar. É, assim, eu entendo que o nosso sistema político tem problemas de fato, assim, né? Mas muitas vezes a gente avalia que o nosso sistema tem problemas quando a gente compara com outros sistemas políticos que têm até mais problemas do que o nosso, né? A gente estava até conversando ali fora sobre o sistema político americano, né? A ideia de voto distrital, colégio eleitoral, bipartidarismo que as pessoas muitas vezes tomam como modelo ideal. Mas, na verdade, ali também tem muitos problemas, né? A gente sabe que ali o sistema bipartidário trava a participação de qualquer outro partido, né? Não existe um horário gratuito de propaganda eleitoral, então só esses dois partidos têm fundo o suficiente para comprar espaço na TV num horário nobre. Então, assim, todo o sistema político tem problemas de fato, né? O nosso também tem os seus, né? A gente costuma muitas vezes falar sobre a quantidade de legendas que o nosso sistema tem, né? Com mais de 30 legendas e tal. A questão é, o problema não é a quantidade de legendas, né? Porque quando a gente fala, o Brasil tem partidos demais, né? Então, ok, quanto seria o número ideal? Se a gente perguntar para cada uma das pessoas aqui, elas vão dizer um número ideal. Vão dizer um número ideal. Não existe um número ideal, né? Se a gente pega, por exemplo, as primeiras eleições da Espanha pós-ditadura franquista, foram mais de 500 partidos disputando aquela eleição. Então, a gente não consegue nem imaginar, né, 500 legendas diferentes, né? 500 nomes de partidos diferentes. Então, todo sistema político tem os seus problemas. A questão é, a gente tem que saber identificar exatamente onde estão os problemas e aí sim atuar neles, né? Senão a gente acaba mudando o foco, a gente acaba, muitas vezes, tentando atuar num problema e perpetuando a classe política. Essa questão pontual da necessidade de, obrigatoriamente, você estar filiado a um partido. Eu acho positiva, na verdade. Eu acho que a eleição dos Estados Unidos é exemplar nesse sentido, assim, né? Por exemplo, você ter obrigatoriedade, você estar filiado a um partido político, isso retira a possibilidade de outsiders com muito dinheiro de fazer as suas campanhas e se elegerem por fora do sistema, né? Se a gente tivesse esse caso no Brasil, né? Se você não tivesse obrigatoriedade, a gente teria uma classe política que seria ainda mais distante daquela população que ela se dispõe a representar, né? Então, eu entendo a crítica que se faz sobre essa obrigatoriedade, mas, mais uma vez, assim, a gente tem que ver quais os efeitos teriam o modelo contrário. O modelo contrário, que é você não obrigar a pessoa a estar afiliada, é justamente esse, assim. Você permite que, por exemplo, um Silvio Santos, né? Faça uma campanha por todo um território, com muito dinheiro, se elegendo por fora do sistema partidário e, aí sim, tomando medidas populistas, se ele quiser. Sem prestar contas de nenhum partido. Ou não, ou não também, né? É difícil a gente, claro, a gente não tem como prever isso, mas tanto para o bem como para o mal pode acontecer. Eu concordo em partes com o Rafael, mas eu acho também que a população não entende esse número elevado de partidos, não tem mais, eles não têm mais ideologias, os partidos são bons desde que eles sigam a sua ideologia, mas vocês, nós não sabemos mais. Eles se proliferaram de tal forma, o quociente eleitoral é uma engenharia tão difícil, a do voto, que a população fica alheia a isso. E não pode, porque a população tem que participar da política. Justamente a população se afasta, porque ela não, desde o linguajar, desde as regras, eu mesmo, quando eu fui começar a entender como se fazia um voto, como que alguém era eleito, os chamados puxadores de votos, eu falei, gente, o que aconteceu que a população está mais ainda refém desses partidos? Isso também não é possível. Tudo bem, mas a gente, primeiro, a gente tem que se apropriar dessa política, que a gente tem que entender como ela é feita. As pessoas têm que ter acesso, as regras têm que ser claras. Onde já se viu? A pessoa consegue imaginar que um candidato é eleito com 30 mil votos e o outro é eleito com um milhão de votos? Na justiça que a gente pensa, na democracia que a gente pensa, o mais votado tem que ser o eleito, não é? Mas essas distorções, elas acabam afastando o eleitor e indignando o eleitor. E aqueles que conhecem muito bem as regras, acabam se beneficiar. Eles se aproveitam e usam as estratégias. A gente estava falando da questão partidária. Aí eu queria, você é pré-candidata pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo PSB. Essa opção foi por uma questão de afinidade ideológica? Não, não foi uma questão de afinidade ideológica. Foi um partido em que eu analisei, por exemplo, nos processos da Lava Jato, esse partido era o que tinha menos deputados respondendo a processos. Foi um partido em que eu me alinho com a ideia, com a história política do presidente estadual do partido, que é o atual governador, Márcio França, onde eu o conheço desde a época em que ele era vereador. Como jornalista, eu acompanhei a trajetória dele também. Uma pessoa que eu tenho respeito porque trabalhou muito pela questão do turismo na nossa região, foi secretária estadual de turismo, esteve à frente de muitos projetos que eu acredito e foi o partido, porque não foi o partido mais fácil para me eleger. Por isso que eu falei dessa questão dos puxadores de votos. Eu cheguei a ter convites de partidos que me disseram assim, olha, no meu partido você vai se eleger com 40 mil votos. E praticamente é um mandato isso. Só que isso, eu não quero entrar na política desse jeito. Eu não quero entrar na política pela porta dos fundos. Eu quero entrar na política se as pessoas quiserem que eu entre na política. Se eu realmente merecer que as pessoas me coloquem lá. Então, eu escolhi um partido onde eu me senti mais segura possível, onde eu posso exercer um possível mandato com autonomia. Onde as regras vão ser claras, olha, o partido vota desse jeito, você é uma pessoa que você pode ter suas convicções, você pode decidir, porque eu entendo que o político perdeu a noção do que ele tem que fazer. O político, ele não vai estar lá em Brasília ou na Assembleia Legislativa para seguir o que ele pensa. Ele tem que seguir a representatividade da região que o elegeu. Então, eu costumo dizer isso em reuniões que eu vou. Ah, você é a favor disso? Você é a favor daquilo? Eu falei, gente, o que importa é o que a minha região tem a ganhar ou a minha região tem a perder. Eu sou uma pessoa ponderada. Não, é. Você conhece, teve a oportunidade de conhecer bastante. É claro que nas questões nacionais, eu vou seguir os meus princípios, mas tudo isso precisa ser discutido com a população da região dele. Ele foi eleito por uma região. Então, não importa. Por exemplo, tem mecanismos hoje do candidato, do deputado, se manifestar, ele consultar a população. Hoje, as redes sociais estão aí. Ele não pode pegar para si essa responsabilidade. Eu votei a favor do aborto porque eu sou... Não é isso que é. A população não espera isso de um político. Ela não espera que ele vá lá falar o que ele quer, o que ele acha da cabeça dele. E só uma coisa. A Rotana tocou num assunto importante, que é essa questão, até você é um jovem, essa questão das redes sociais, a influência que vai ter isso, vai ser muito importante. Eu não tenho dúvida. Acho que já vem mostrando que vai ser uma ferramenta importante. E eu acho que isso merece um olhar atento, porque eu acho que hoje é o canal de comunicação mais próximo da sociedade. Mas eu vou pegar só um pouquinho, a gente vai precisar ir para um rápido intervalo. A gente volta já. O Bom Dia Baixada está de volta. Hoje recebemos a jornalista e pré-candidata a deputada federal, Rosana Valle, e o cientista político, Rafael Moreira. Você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, 98877-9496, pela nossa fanpage no Facebook. Bom, Rafael, um pouquinho antes do intervalo, eu estava te questionando para saber como você está enxergando essa situação e essa relação da sociedade dos eleitores. Como vai funcionar essas redes sociais para as próximas eleições, na sua visão? Bom, de fato, as redes sociais cada vez mais cumprem um papel importante no sistema político dos mais variados países. A questão é, muitas vezes a gente tende a achar que a rede social é um retrato fiel do eleitorado. E a coisa não é bem assim. A gente sabe, sobretudo em um país como o nosso, com uma desigualdade muito grande, o acesso das pessoas à internet ainda é restrito. E entre as pessoas que têm acesso à internet, ainda há aquela proporção de pessoas que não têm redes sociais, não usam esse tipo de meio. Enfim, então, eu sempre procuro matizar um pouco esse tipo de reflexão. As pessoas acham que a rede social reflete o que está acontecendo na sociedade como um todo. O Brasil está polarizado porque a minha rede social, na minha bolha, está polarizado. A coisa não é bem assim. A gente sabe que um país é muito mais complexo do que uma rede social, que tem uma série de filtros, uma série de logaritmos ali, que te levam a ter um determinado número de informação e não outras. Então, eu sempre procuro matizar um pouco isso. Mas é importante que você... Mas elas, de fato, cumprem um papel crescente, sim. Mas, assim, mais uma vez, é um papel crescente para uma parcela ainda restrita do eleitorado. Você não atinge o seu eleitorado como um todo por meio de uma rede social. Ainda assim, ela é um canal importante. Você pode, ali, por meio da sua rede social, prestar contas a uma parcela do seu eleitorado. Fazendo, por exemplo, alguém que tem um mandato, fazendo um vídeo explicando por que votou de determinada maneira em uma determinada matéria. Enfim, cumpre esse tipo de papel, que a gente chama de accountability, de prestação de contas. A questão é, mais uma vez, assim, né? Você não acessa todo o seu eleitorado por meio da rede social, né? Você acessa uma parcela do seu eleitorado, que ainda assim é importante, significativa, claro. Não, Rosarão, você... Eu discordo porque eu sou da área da comunicação. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais conectadas. Eu acho que a rede social não é só... A rede social é o telefone também, que hoje em dia a gente usa o telefone cada vez menos para falar, mais para conversar pelo WhatsApp. As TVs estão perdendo audiência porque as pessoas já estão conectadas com isso. Quando a gente vai assistir a um jornal à noite, a gente já sabe o que aconteceu, a população já sabe. De todas as classes sociais. Hoje, o celular... Teve uma pesquisa que tem mais celular do que habitante. Tem mais celular do que habitante. Então, as pessoas têm, mesmo os aplicativos, mesmo o WhatsApp, os canais de comunicação estão muito mais fáceis. E hoje a população quer interagir com o político. Não só eu vivi 25 anos do jornalismo, era, às vezes, um vídeo ou uma publicação minha tinha até mais acesso do que a própria reportagem que aparecia. Por quê? Porque é mais fácil e melhor você interagir, você... Uma matéria minha, onde você pode falar, olha, Rosana, que bacana, você foi em tal lugar. Na TV ela vai assistir só. Ela não vai conversar comigo na TV. Então, cada vez mais, as redes sociais, essa comunicação via celular, WhatsApp, tudo, ela chega até a população. Você, lógico, que não pode ser exclusivamente isso. Mas eu acho que a população está caminhando hoje e não é mais só... Por isso que os políticos falam assim que hoje a propaganda que ele deve fazer, a propaganda política, não tem que ser mais só na televisão, porque a televisão já não atinge tanta gente que nem o celular atinge. É, precisa ter, precisa ter também essa... Eu percebi muito, quando começaram as prisões, que já vêm se arrastando, já da Lava Jato, da questão toda das investigações e tudo, você percebeu uma mobilização muito grande da sociedade. Sim. Elas se mobilizam por aqui hoje. As greves, elas conseguem muita mobilização por aqui. Porque antes nós dependíamos muito mais da instituição, do meio de comunicação, da TV. Hoje as pessoas conseguem se mobilizar de outras formas, através também da rede social. E você tocou nesse assunto até da greve e tudo. Rafael, como que você enxerga essa mobilização? Você acha que realmente, por exemplo, o que aconteceu com a greve recente agora dos caminhoneiros, de bloquear o abastecimento nacional, começou por força do valor do óleo diesel, aquelas coisas que a gente sabe e isso se proliferou. Inclusive a própria sociedade, de alguma forma, ficou solidária. A gente percebia, existiram os entraves, mas a sociedade, de alguma forma, acho que praticamente ficou toda ela a favor, junto com os caminhoneiros. Essa mobilização toda, vocês entendem que isso vai repercutir também, esse tipo de mobilização por ocasião das eleições? Acho que vai haver uma... Porque, inclusive, a gente via muitas faixas e nas reportagens representantes dos caminhoneiros, os próprios caminhoneiros, pedindo, inclusive, que os militares voltassem, que houvesse uma intervenção militar. Como é que você, Rafael, e você, Rosana, como pré-candidato, e você, como cientista político, enxergam mais esse lado da sociedade? Sobre a mobilização dos caminhoneiros, foi um fenômeno bastante heterogêneo, que a gente até agora ainda está analisando e tentando entender melhor o que foi aquilo. A gente entende, já tem alguns sinais, de que, de fato, teve início ali como um lockout, por parte dos empresários, mas se tornou uma greve de baixo para cima, que foi gerando cada vez mais um poder de mobilização por parte dessa categoria. Para além disso, você tem uma categoria que é muito heterogênea nacionalmente, você via faixas de intervenção militar sendo muitas vezes até preponderantes aqui no estado de São Paulo, mas isso se dava de maneira muito diferente em alguns estados, sobretudo no sul. A quantidade de faixas não era tão nítida assim. Ao mesmo tempo, você tinha uma falta de representatividade por parte das lideranças que estavam negociando com o governo em relação à base da categoria dos caminhoneiros. Enfim, tinha uma série de questões ali que ainda tem que ser matizadas. A população abraça a greve durante um bom período até, mas esse abraço que a população dá não se dá de maneira hegemônica. A gente tem que também ter um pouco de distanciamento na hora de analisar isso. Não se deu em todos os estados da mesma maneira e em cada estado diferentes categorias aderiram e foram abraçar a categoria dos caminhoneiros. Se demorasse mais um pouquinho, é capaz que o pessoal começa a ficar contra. Sim, exato. A guerra dos petroleiros, que veio no seu oitavo dia da guerra dos caminhoneiros, ali parece que ia fazer uma disputa de narrativa bem diferente. São duas categorias que dialogam muito, que são muito próximas e que iam fazer uma disputa de narrativas um pouco mais progressista do que em relação àquela que a gente tinha visto de faixas com golpe militar, etc. A questão é, se deu mais uma vez um tipo de ocupação do espaço público que a gente vem vendo aí já desde 2013, como mencionei antes. Ali foi uma mudança de paradigma, as pessoas estão cada vez mais dispostas a ocupar o espaço público, a se mobilizarem das mais variadas maneiras. A questão é, isso dá muitas vezes de uma maneira muito dispersa. Você vê faixas ali que são até contraditórias entre si. Faixas pedindo eleições diretas já e outras faixas pedindo intervenção militar. Então, assim, a gente precisa tentar entender o que está acontecendo. É uma descrença generalizada. Nesse tipo de caso, a gente tem que ouvir os próprios atores. Tem uma pesquisadora muito interessante, uma antropóloga da UNB, se eu não me engano. Ela foi atrás de ouvir a categoria dos comilhoneiros, para tentar entender. A gente não pode simplesmente chegar a conclusões a partir daquilo que a gente está vendo à distância de casa. E ela entendeu algumas coisas ali. Parece que, de fato, os pedidos de intervenção, junto com faixas de diretas já, vinham ali uma coisa de antecipação das eleições. A gente sabe que alguns estados também, algumas das lideranças, estão ligadas a um pré-candidato à presidência da República. Então, também tinha um interesse ali por trás. Enfim, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em conta na hora de analisar isso. E isso vai se refletir nas eleições de alguma maneira. Os candidatos são forçados a se posicionar sobre as mais várias questões nas eleições. E a greve dos caminhoneiros foi muito recente, foi algo muito grande. Então, é de se esperar que candidatos a qualquer cargo, governador, presidente, deputado estadual, deputado federal, enfim, sejam cobrados nesse sentido. Para que se posicionem em relação às pautas. Não só em relação ao movimento, mas às pautas também. E a sociedade agora é muito contundente com essa questão do posicionamento e tudo. Como é que você enxergou isso, Rosana? E você vem da área do turismo. Eu acho que você, pelo menos a princípio, a minha leitura, é que você teria vontade de exercer o seu mandato até com mais influência nessa área, porque é uma área que você acabou conhecendo mais. É, eu sou jornalista de todas as matérias. Eu fui jornalista 25 anos. Eu comecei na TV Tribuna em 1994. Acompanhei greves, protestos, a história. Eu fui repórter de rede, que a gente fala, então, durante muitos e muitos anos, as matérias que entravam no Jornal Nacional. Sejam elas quais matérias forem, de greve, de acidente, de acompanhar a história da região. Paralelo a isso é que nós temos uma memória recente. Já fiz muita denúncia, matéria de denúncia e tudo. Paralelo a isso, eu fiz o Rota do Sol. Então, eu adquiri um conhecimento da minha região, mostrei esse conhecimento e esse orgulho da região na área do turismo, mas eu percorri todos os lugares e vi todas as comunidades, seus problemas e suas necessidades também. Acompanhei a história da região. Agora, voltando a essa questão da greve dos caminhoneiros, eu creio que ela começou por uma indignação, assim, os caminhoneiros não tinham mais o que fazer. Era impossível os caminhoneiros fazerem uma viagem com o preço do frete, ir até a Bahia e, no final da viagem, o preço do combustível, do óleo de uso, ia ter aumentado três, quatro vezes. Então, o que o governador falou, você falou que constou a antropóloga e para fazer uma leitura, o que o governador fez foi chamar as pessoas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ele liderou, que acabou liderando nacionalmente, o que ele fez? Bom, qual é o problema? O que vocês querem? Vem aqui. E as pessoas levaram para eles, esses caminhoneiros que pararam, não tinham mais o que fazer, eles não conseguiam comprar um marmitex. Ele falou, olha, governador, eu quero, no final da minha viagem, poder comer um marmitex por R$ 8,00, porque hoje eu só estou conseguindo comprar com esse dinheiro do frete um marmitex por R$ 5,00. Então, eles estavam praticamente pagando para trabalhar. Assim começou o movimento. E o governador foi lá, ouviu as reivindicações da categoria, que eu acho que é o que tem que ser, que a política tem que ser isso. conversar com as pessoas, chegar nas pessoas, enquanto isso tinham representantes em Brasília, de termo, tudo, que não conseguiam entender o que estava acontecendo. Então, é que na verdade eles até entendem, porque a força da política da Petrobras, que acabou, que tinha essa condição de taxar, e a dolarizar, e você tinha essa mudança. Agora, será que toda essa interface que foi feita aqui no governo de São Paulo, que por sinal, o governador realmente tem um poder de articulação muito grande, eu acho que esse é uma característica dele, mas será que isso consegue, em âmbito nacional, se sustentar? Eu acho que essa é a nova política. Esse é o ponto de partida. Você tem que ouvir as pessoas e você tem que chegar até elas. O político não pode ficar lá. O governador ainda falou assim, parece outro mundo, o mundo de Bob, e é. Então, eu acho que, eu acredito que a nova política é essa. Você tem que olhar no olho das pessoas, conversar com as lideranças, deixar claro a sua transparência. Essa, e o político serve para isso, para servir, para servir, para encontrar alternativas, para aglutinar os extremos, tentar ser ponderado. Nós somos, o jornalista também é muito isso, intermediário da sociedade. A gente tem o poder de fiscalizar também, a gente tem o poder de mostrar o que está errado. E o político tem que ser assim, ele tem que ser o intermediário da população. Ele tem que falar a língua da população, ele tem que alcançar... Tem que estar mais próximo, né? Exato, tem que ser claro. O político tem que estar mais próximo. Mas é difícil, né, Rafael? Eu acho que isso que a Rosane coloca, é um problema até mais de fundo, eu acho. A gente tende muitas vezes no Brasil a ver como a democracia é como algo meramente representativo, né? Você cumprir o seu papel ali a cada dois anos, digitando alguns números na urna e acabou, né? Você está dando um cheque em branco para aquela pessoa te representar da maneira que for. E a coisa não é bem assim, né? A política se dá por meio de várias maneiras, por meio de vários canais. E cabe aquele representante eleito prestar contas de maneira constante sobre aquilo que ele está fazendo dentro do parlamento e dialogar com a sua base eleitoral. Então, essa ideia que a gente tem de democracia como um cheque em branco, de você simplesmente restringir ela ao momento de digitar aqueles números na urna, a coisa não é bem assim, né? A política pode se dar por meio de participação popular em referendos, em plebiscitos, em movimentos sociais, associações de bairro, enfim. Há várias maneiras de você acessar a política e participar dela. Não, não tenha dúvida. E nós aqui no Bom Dia Baixada procuramos levantar, levar a bandeira da importância de você ter representantes da região. Eu acho que essa política que você falou, realmente, você não pode se limitar a simplesmente a eleição e ir lá votar. Eu acho que você tem que depois cobrar dos seus representantes, tem que levar sugestões, demandas, fiscalizar o mandato. E é importante que seja da região, porque eu acho que o político que vai nos representar tem que estar mais próximo. Então, a gente percebe, muitas vezes, que aqueles grandes grupos políticos vêm aqui na região, às vezes candidatos de fora. Não que, às vezes, não sejam importantes. São, mas é importante que a gente tenha representantes da região em sintonia com a nossa população, né? Sim, e é triste a gente ver, por exemplo, que deputados da nossa região, eu vi uma recente reportagem, que eles têm verbas parlamentares. Por exemplo, o deputado federal, ele tem por ano 14,5 milhões de verbas parlamentares que são impositivas, diferente do deputado estadual. Ou seja, esses recursos ele tem que destinar para projetos na região deles. E saber que só 30 desses deputados da nossa região só destinaram 35% das verbas parlamentares para a região deles. Significa o quê? Que muitos, estou generalizando, né? Eles barganham essas emendas parlamentares por votos em outras cidades, porque eles sabem, em outras regiões, porque eles sabem que eles não têm mais o eleitor aqui, não conseguem mais eleger. Então, eles vão barganhando. Isso é, para mim, isso é errado fazer. Você tem que, você é um candidato da sua região, você foi eleito na sua região, você tem que trabalhar pela sua região. Isso parece, para mim, óbvio. Então, mas aí entra naquele ponto de você ter a sociedade em mais sintonia, né? Inclusive, mais participativa. Aí também entra, assim, em outros aspectos, né? Muitas vezes, essa parcela das emendas que é destinada a outras regiões, se dá por questão de necessidade, até, muitas vezes, né? Se a gente compara, por exemplo, a renda média aqui na região de Santos, na Baixada Santista como um todo, a gente sabe que a gente tem um patamar de vida muito elevado em relação a algumas cidades que são mais afastadas da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, tal. Então, assim, na hora de avaliar esse tipo de coisa, a gente tem que também levar isso em conta, eu acho, assim, né? Qual a proporção das emendas parlamentares que cada parlamentar tem direito, né? Se não está sendo destinada a sua região, qual região está sendo destinada? E aí, sim, avaliar se, de fato, está sendo empregada de alguma... É, sim, se está sendo... Porque, muitas vezes, assim, essa proporção das emendas parlamentares que é destinada a uma outra região, pode ser até, muitas vezes, uma região que esse parlamentar nem tenha tido voto, muitas vezes. E aqui não estou querendo fazer uma defesa de nenhum parlamentar, assim, né? Mas isso é o que acontece. Isso é o melhor dos mundos, viu, Rafael? É, sim, mas isso acontece muitas vezes. E aqui cabe até outra questão também. Eu acho que essa cobrança que a gente tem que fazer por parte da classe política, tem que se dar, independentemente daquele candidato que a gente votou, ter sido eleito ou não, né? Se a gente tem representantes da nossa região, mas que não foram aqueles que a gente votou, essa cobrança tem que acontecer da mesma forma. Sim, é a mesma forma. Porque, muitas vezes, a gente acaba tendo esse distanciamento que ele é de um partido X ou Y, enfim. Mas, é como você falou, assim, o orçamento é impositivo, né? Você vai ter que destinar uma parte do orçamento nacional para emendas parlamentares que você tem direito. Então, que se cobre esses parlamentares, independentemente do partido, independentemente se você ter dado o seu voto àquela pessoa ou não, né? Isso tem que ser dado em qualquer democracia, né? É assim que a coisa funciona, né? Não, é verdade. E essa fiscalização precisa ser constante. Sim, constante. Até para poder dar uma transparência, mas, independente, concordo com você, dele ser da região ou não. Nós vamos precisar ir para mais um intervalo. Fique aí que a gente volta já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam no Bom Dia Baixada a jornalista e pré-candidata a deputada federal, Rosana Valle, e o cientista político, Rafael Moreira. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa através do WhatsApp, 98877-9496, pela nossa fanpage no Facebook. Bom, vamos começar esse último bloco. Eu quero fazer um panorama da atual situação para que a gente possa levar a informação para o nosso telespectador, no sentido de, hoje, a gente tem um cenário político muito imprevisível. A gente sabe das mazelas, das importâncias, do que a gente precisa valorizar, mas está muito difícil. Surgindo candidatos, pré-candidatos, inclusive a presidência da República, dos mais variados perfis. Rafael, você acha que isso engrandece o processo, leva uma discussão maior, ou de alguma forma você enxerga que, então, dispersou demais? Eu acho que engrandece o processo, sobretudo porque fortalece o debate, em torno de propostas, de ideias. Ainda que, assim, eu acho que a gente tem que levar em conta, como você mencionou, a gente está num momento ainda de pré-campanha, ainda são pré-candidatos. Então, a gente já vê alguns candidatos se retirando do páreo, alguns estavam muito claros ali que era uma questão muito mais de candidaturas de balão de ensaio, como a gente chama, para barganhar um pouco mais de espaço, alguma negociação para... Ter mais visibilidade naquele momento. E a gente já percebe que esse cenário está começando a se limpar um pouco mais. Algumas candidaturas já estão se definindo, outras ainda muito em cima do muro, mas a gente já vê alguns sinais ali de que vão sair do páreo em algum momento. A questão é essa. Só uma coisa, eu andei lendo, inclusive, que até o Fernando Henrique Cardoso estava sugerindo o Alckmin vice da Marina Silva. Sim, a gente estava até justamente nessa mesma bancada, ontem aqui discutindo isso no ponto de vista. Isso parece estar rolando essa costura, ainda não é algo certo, talvez seria uma chapa muito forte, porque acho que os dois lados estariam ganhando nessa questão. Marina Silva tem um partido que tem uma estrutura muito precária, nacionalmente falando, e, por outro lado, o PSDB e o Geraldo Alckmin tem uma estrutura nacional bastante capilarizada por todo o território, com muito tempo de TV, que é algo que ela não teria. Mas, enfim, esse é o tipo de diálogo que vai acontecendo nos bastidores, que a gente vai notando que vai limpando um pouco o cenário e vai facilitando um pouco para o eleitor, conforme chega no momento do pleito, propriamente dito, as ideias estejam um pouco mais claras de quais candidaturas estão ocupando quais espaços. Algumas mais no campo da centro-direita, outras mais ao centro, outras mais no campo da esquerda, enfim. A coisa vai clareando pouco a pouco, ainda que, como você mencionou, é um cenário de grande imprevisibilidade ainda. A gente não sabe quem vai estar preso e quem está solto na semana que vem. Então, fica muito difícil até para a gente fazer análise de conjuntura, explicar algumas coisas, quando que o cenário muda da noite para o dia. E essa, e essa, e essa, essa, é, Bolsonaro, eu não sei, eu não consigo ainda classificar direito a questão da presença do Bolsonaro nesse processo todo, mas a gente percebe que, principalmente os jovens, muitos indignados, alguma coisa, e aproveitam a questão até dos memes, né, bolsomito, aquela coisa toda. Você na condição de um cientista político, como que você enxerga esse fenômeno? É, assim, acho que o Bolsonaro tem alguns problemas para a candidatura dele que vão começar a ficar cada vez mais claros, né? Primeiro que o discurso dele está restrito muito a um nicho, né, do eleitorado, que é aquele nicho mais à direita, né? Isso permite a ele se perpetuar na classe política o tempo que ele quiser, contanto que ele vai disputando, né, eleições proporcionais, né? Porque você tem uma parcela do eleitorado que é, de fato, daquele campo, né? E isso você vai se elegendo e se reelegendo para o final da sua vida. A questão é, quando você disputa uma eleição majoritária, você está disputando o eleitorado como um todo. Então, você disputa o eleitorado à direita, eleitorado ao centro e eleitorado à esquerda. Se você não modera minimamente o seu discurso, você fica restrito ali a um nicho que te coloca um teto muito baixo, né? Que pode até te levar para o segundo turno, eventualmente, mas não ganhar uma eleição. Então, isso, ele vai ter que mudar e, de certa forma, assim, tem outras coisas que jogam contra ele, né? Ele próprio, né? Quando você vê ele num debate público, né? Ele é muito descontrolado, né? Ele não consegue ligar uma coisa com a outra, né? Quando você vê um vídeo dele sem edição, você percebe que o acúmulo dele é muito baixo, né? Sobre uma série de questões nacionais, né? Você joga contra ele, né? O tempo de TV que ele vai ter à disposição também é muito curto. Os debates, esse ano, vão ser interessantes, né? Se a gente tiver no mesmo cenário, Bolsonaro... Boulos, né? Que desconstrói ele rapidamente. São perfis muito diferentes. Ciro Gomes, que é um homem inteligentíssimo, mas também com um temperamento difícil, né? A gente vai ter um cenário interessante. E como pré-candidata, nesse momento, para você se posicionar, é importante que você tenha uma postura, principalmente para quem está entrando, né? Como candidata, como pré-candidata agora, essa postura que você vai ter agora, acho que vai ser decisiva para o resultado final, né? Eu tenho uma postura ponderada. Eu criei meus filhos, eu trabalhei bastante, trabalhei de uma forma honesta durante 25 anos. Eu acredito no diálogo. Eu acho que as pessoas, os políticos, eles precisam consultar a população, precisam estar mais perto da população, precisam ser transparentes. Eu acho que a democracia é isso. As pessoas, elas se convencem se o político talvez tenha votado de uma forma que não a agradou, desde que ela saiba que aquela forma não foi uma votação na calada da noite, não foi uma votação por interesse particular, mas foi uma decisão que ele tomou baseado na consulta da população, baseado nas lideranças que ele representa, baseado no que a região vai ganhar, o que a região vai perder. Eu acho que a população está pedindo o mínimo. Ela está tão desacreditada que o que ela está pedindo, assim, é transparência, transparência. Eu quero sentir que o político está lá me representando, mesmo que em algumas situações eu não concorde com determinado posicionamento dele, mas que eu saiba que ele está fazendo isso porque ele está representando uma coletividade. Isso é a democracia. Eu acho que essa é a nova política que nós queremos fazer. Eu posso não concordar com alguma atitude do Rafael ou sua, mas eu respeito vocês. Nós temos que ter diálogo, nós temos que nos aproximar das pessoas. A política não pode ser uma coisa distante das pessoas. As pessoas querem participar. Você vê que nós estamos na pré-copa e nós estamos discutindo política. As pessoas, eu acho que numa situação assim, o Brasil estaria de outro jeito. Só que eu creio que os brasileiros já começaram a entender que eles, se eles não se posicionarem... Eu acho que todo mundo reconhece o potencial, né? Todo mundo reconhece que nós vivemos um país com potencial gigante e que, infelizmente, a gente patina por força de não conseguir se estruturar, se organizar de forma correta, de ter esse discernimento na hora de eleger os seus comandantes. Então, eu acho que isso, talvez seja por isso que a gente está num momento tão fértil para continuar discutindo... E só por esse momento é que eu decidi também me apresentar como uma opção. porque nós que somos da mídia, nós somos convidados para entrar para a política a vida inteira. Durante esses 25 anos, eu até esqueci quantas vezes eu fui convidada para entrar na política. Eu nunca quis, porque sempre achei que a minha missão era como jornalista e eu contribuiria mais. Mas, nesse momento, eu comecei a refletir. Eu tenho dois filhos, um de 17 e um de 9 anos. Que país que eu quero deixar para eles? Eu vou assistir tudo o que está acontecendo e sem tomar atitude, sem me posicionar. E, nesse momento, eu creio que eu posso ser uma opção para essa mudança que nós tanto queremos na política, para essa nova visão, para essa ideia de que nós temos que fazer o povo participar mais da política, incentivar, como ele falou, as lideranças em todos os lugares, seja em política partidária, seja em posicionamento social, representantes de bairro. todos, todos nós, temos que contribuir para essa mudança de alguma forma. Eu, como jornalista, advogado, engenheiro, pessoas de bem, precisam se posicionar, precisam ocupar os espaços. No meio acadêmico, você percebe também, o meio acadêmico tem essa característica de ser mais próximo e participar mais, principalmente na formatação, dando suporte para grupos e para candidatos. Você acha que isso mudou um pouco? Você enxerga alguma alteração ou o status quo continua? Eu não vejo tanta mudança, sinceramente, porque a academia é muito heterogênea também. Se a gente tem uma parcela da academia, como eu, que ocupa espaço público, que está disposto a fazer esse debate, levar um pouco do que é discutido dentro da universidade para quem está fora dela, existe também uma proporção de pessoas que eu também respeito a escolha que elas têm de trabalhar um pouco dentro de uma bolha universitária e também dando a sua contribuição por meio disso. Você tem pessoas aí que fazem um tipo de análise estatística extremamente refinada que eu mesmo não tenho a capacidade de fazer e que também dão a sua contribuição e que muitas vezes nem aparecem tanto. Por outro lado, a gente tem pessoas, como eu mencionei, como eu, que ocupam espaço, a gente tem pessoas que contribuem para programas partidários, isso depende muito da avaliação que cada um faz da conjuntura e de como contribuir para que a conjuntura vá minimamente no caminho que você gostaria de ver. Eu tenho essa disposição de vir ocupar esse tipo de espaço, escrevo em jornais, não tenho problema nenhum em fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, repito, a academia heterogênea, nem todo mundo tem esse comportamento. As pessoas são, cada um tem uma forma. Cada um tem um dom, cada um tem uma forma de contribuir. Exatamente. Nós estamos chegando ao final, eu queria agradecer a presença de todos. Rosana, eu espero que você tenha sucesso, acho que o que eu disse antes, eu coloco novamente, se as pessoas de bem não entrarem para a política, os maus se perpetuam. Exato. Eu espero sinceramente que você tenha sucesso e que você trilhe esse novo caminho com muita sabedoria. Obrigada. Muito obrigada pela participação. Fael, obrigado também por participar do programa, espero que volte outras vezes na nossa bancada e com esse objetivo de levar aos nossos telespectadores uma segurança maior na hora de tomar as decisões, de entender o que acontece na nossa cidade e na nossa região. O Bom Dia Baixada vai ficando por aqui, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Amanhã a Natália está de volta, até a próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti